Então, temos aqui uma das árvores mais bonitas desse bioma cerrado, que é a cagaiteira eugênia desentérica. Essa aqui é uma espécie jovem e está agora, nesse mês de setembro, em plena floração. O interessante é que ela floresce enquanto as nove vifas folhas estão surgindo. Esses brotinhos avermelhados são de uma delicadeza, as flores também, branquinhas, que aparecem. E agora em outubro, ela já vai estar cheia de frutos. Uma árvore muito delicada, de crescimento muito lento. Já tentei plantar algumas vezes em casa, mas é difícil conseguir. Então, ver uma árvore dessa aqui é um pequeno tesouro. Vida longa para você. Vida longa para você. Vida longa para você. Obrigado.